Mata Tudo Oh, manhã, que linda manhã E como está meu hibito? Oh, mas que fragrância deliciosa Isso não é um ganhador dos chores, meu nome é... Oh, porcaria de jornaleiro Você já pode cancelar minha assinatura agora mesmo Oh, bebê, é do Smedley Oh, por que ele não ligou? Oh, sim Estamos trazendo um amigo para a casa de viagem Provavelmente fugiu e se casou Oh, nadinho Mas por que ele não veio aqui me dizer isso pessoalmente? Oh, provavelmente quer que arrume sua casa Fazer um favor a um velho amigo me faz sentir bem Oh, mas que droga Onde é que ele vai com você de cima? Eu acho que eu vou mandar um esqui Calhe a boca, Smedley Ou você já é Se seu amigo não aparecer com a grana Eu corto uma orelha sua em ele Não me admira que Smedley queira que eu arrume este lugar Oh, olha só esta fiação Ele está pedindo para ter um incêndio Melhor desligar a chave mestra Antes que este lugar pegue fogo Pressão Oh, agora o ar-condicionado Melhor pôr as roupas na máquina de lavar Antes de consertar a fiação Sim, sim Pôr a chave para lavar Aquecedor Desliga Liga Prontinho É, Lu, e o que é que cê está ouvindo estes passos? Relaxa, cara Essa casa está tão assombrada Está a ligar a água Este velho casaco ruído de traças Vai para o guarda-roupas Que é o lugar dele Oh, grandes bolas de fogo Os equipamentos esportivos do Emente deviam estar no salão de jogos Agora vamos achar um lugar para pôr todas estas coisas Vamos arrumar tudo Espera, não atira A gente se rende Ufa É apenas um quadro Abaixa Você disse que era apenas um quadro É, eu sei quanto o Smet odeia jogar qualquer coisa fora Mas este velho fogão barrigudo serve para dar fim a certas coisas Oh, mas que lixão Cartuchos para estingar Mas ele nunca sentirá a falta dessas velharias Eu digo a você Vamos dar o fora daqui antes que... Santa gataria, é um ladrão Pense rápido, Magu E lá vai bomba Peguei Que tiros foram esses? Mursos Jorge Vocês chegaram bem rápido aqui Eu acabei de dominar o bandido E sozinho tenho que admitir Oh, sim, senhor No trabalho, senhor Com esse nós preenchemos nossa cota Velho senhor, gente Quem não vai de aqui Sou amor de tanto Diga isso aos seus companheiros Ah, eu sinto muito que o velho Smetley tem a percepção Vou sentar bem aqui e esperar que ele volte Ah, ele ficará surpreso E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau